Olá pessoal, Diário de uma Guerreira num programa diferente hoje. Hoje eu vou falar das mulheres dos signos. Eu só falo dos homens, mas dessa vez agora eu vou falar das mulheres com exclusividade. Em cada vídeo eu vou falar da mulher de um signo, porque as mulheres são diferentes dos homens dos signos. Algumas características vão se repetir, mas a mulher é diferente. As mulheres dos signos são diferentes dos homens dos signos. E nós vamos começar com nada mais, nada menos, com a mulher de Ares. Ela é única. A mulher de Ares é única, porque é uma mulher impetuosa, é uma mulher brava, ela é irritada, ela é independente e ela é aquela mulher que gosta de ser única, única. Então, o homem que se relaciona com a Ariana, ele tem que entender que ela é assim. Ela tem que ser a única para ele, né? Ela tem que ser a mais, a melhor de todas, a melhor de todas, a the best, né? O ariano, eles se sabem, né? Uma das características do ariano é que ele é o primeiro do zodíaco. Então, ele carrega isso, tanto a mulher quanto o homem. Eles carregam essa coisa deles quererem ser os únicos. Eles são os melhores, eles são os únicos, eles são os mais, os mais. E a Ariana, ela é assim, né? Então, assim, quem tem um ariano, quem tem uma Ariana, né? Na vida, uma amiga Ariana, uma namorada Ariana, uma esposa Ariana, tem que entender isso. A Ariana, ela é assim. Ela gosta de ser a única, a primeira, a melhor. E ela é independente, tá? A Ariana, ela não é de se ligar em ninguém, tá? A Ariana não é de se relacionar, sem relacionar, de casar, de ter filhos. Não é dela. Não é dela, tá? A Ariana, ela não tem esse temperamento, assim, gregário, de família, de casar, de ter filhos. Ela não tem isso. Ela é uma mulher independente. Ela gosta de ser independente, única, né? Ter uma vida dela, autônoma, independente. E, assim, os homens, o homem que estiver com a Ariana, se prepare, porque a Ariana, ela compete. Ela gosta de competir com o homem, tá? Ela gosta de ser a melhor, né? Então, se um homem, o homem dela vem e fala alguma coisa, o homem, a mulher não sei com quem ela se relaciona, ela sempre vai ver um relacionamento como uma competição, tá? E aí